Deputada Federal Cristiane Lopes apresenta projeto para autorizar oferta de voos de companhias aéreas estrangeiras na Amazônia Legal. Com o objetivo de promover alterações no Código Brasileiro de Aeronáutica para facilitar o acesso aéreo na região norte e fomentar o desenvolvimento socioeconômico, a deputada federal Cristiane Lopes apresentou o projeto de lei nº 539 na Câmara dos Deputados Federais. De acordo com a parlamentar, o objetivo é permitir que empresas de transporte aéreo de países vizinhos que estejam autorizadas a operar no Brasil possam oferecer trecho doméstico dentro da região norte. Hoje nós estamos nas mãos de basicamente duas ou três empresas aéreas atuando aqui na região norte, atuando em Rondônia. E quando você abre concorrência para empresas sul-americanas que fazem parte aqui da região Amazônia, que estão dentro da Amazônia Legal, quando a gente abre essa concorrência, automaticamente a gente aumenta a quantidade de voos e o preço das passagens cai. Esse é o nosso objetivo apresentando esse projeto de lei. Apesar de toda busca em promover o desenvolvimento do transporte aéreo na região, é a primeira vez que um projeto deste é apresentado por um deputado federal. A expectativa é que o PL, que agora segue para análise e votação nas instâncias competentes do Congresso Nacional, seja aprovado e torne-se um passo essencial para superar os desafios atuais do transporte aéreo no norte do Brasil. Nesse momento está na comissão de povos originários, depois de aprovado, passando por essa comissão, vai para a comissão de viação e transporte. E eu fico feliz porque esse ano 2024 eu assumi como titular na comissão de viação e transporte. E lá na comissão nós iremos discutir ainda mais, propor audiências públicas, trazer para discussão as empresas, enfim, todos os interessados ali para que a gente consiga aprovar o projeto de lei na comissão de viação e transporte, que é a mais importante, a que vai discutir melhor o projeto. Depois de passar por essa comissão, vai para a CCJ, que é a comissão final. Em fevereiro, o projeto de lei nº 4.715, de autoria do senador Sérgio Petecão, do Acre, que autoriza empresas estrangeiras a operarem voos domésticos na Amazônia Legal, foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e passa pela análise de outra comissão na Câmara. Para a deputada federal, essa é uma forma de unir forças entre os poderes para promover o desenvolvimento sustentável da região e alinhar o país às melhores práticas internacionais do setor aéreo. Eu tenho conhecimento que tem um projeto de lei também caminhando no Senado, que também é importante e eu torço também para que dê tudo certo, para que ele também tramite o mais rápido possível nas comissões e a gente possa juntos, tanto o Senado quanto a Câmara Federal, conseguirmos aprovar esse projeto de lei, e quem sabe transformar em um só projeto de lei, se for o caso, mas que a gente consiga aprovar e a região norte parar de sofrer como sofre, e eu sinto isso até como uma forma de discriminação. A gente tem um potencial muito grande no agronegócio, para o turismo também, mas muitas vezes nós nos sentimos desvalorizados e esquecidos por ser da região norte. Então a gente quer mostrar a força da região norte trazendo essas empresas para competirem com as empresas aéreas brasileiras. Olha, é perfeito. A deputada Cristiane Lopes está fazendo a sua parte. Ah, mas tem mais dois processos, projeto desse, mais oito, mais cinquenta, que tem um duzentos, e que os duzentos sejam aprovados, ou seja, um dá força para o outro. O que nós precisamos, na verdade, é resolver esse problema e quebrar esse monopólio, porque elas não querem nos atender, mas também não deixam que outros entrem. É preciso que se resolva essa situação. Aí, inclusive, só uma pequena correção ao que disse a Cristiane Lopes, ela disse que nós estamos nas mãos dessas empresas, dessas três empresas. Eu acho que nós estamos aí de quatro para essas empresas. Essa aqui é verdade. Na verdade, a Cristiane acertou quando faz a afirmação dela, mas eu quero retratar o que está realmente acontecendo. Nós estamos de quatro para eles e não nas mãos deles. É preciso resolver essa questão. Então, a Prefeitura já está, na Justiça, também vendo isso. Nós já vamos falar sobre o AB também, lá no Tribunal de Contas da União. Mas, se o governo não se interessar, continuar assistindo a banda passar, lamentavelmente, isso não vai mudar. Escrevam o que eu estou dizendo. Ou o governo dá um soco na mesa e quebra essa porcaria dessa mesa, ou nada vai mudar.